Olá, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui que foi postado no grupo de discussão do Instituto Licência de Educação do CERN. Agora, a questão é, eu sei que o CERN tem a capacidade de fazer exatamente esse tipo de evento aqui, mas vou apenas mostrar para que vocês vejam e pensem sobre o que acham. Isso foi o CERN sendo ligado e um vórtice sendo aberto como resultado. Não sei por quanto tempo este vídeo ficaria disponível para o público se realmente for autêntico, mas isso aconteceu em Genebra, na Suíça. Imaginem que vocês estão assistindo a cena e veem aquilo saindo das nuvens. O que era aquele jato que vocês vejam e pensem sobre o que acham? Isso foi o CERN sendo ligado e um vórtice sendo aberto como resultado. Não sei por quanto tempo este vídeo ficaria disponível para o público se realmente for autêntico, mas isso aconteceu em Genebra, na Suíça. Imaginem que vocês estão assistindo a cena e veem aquilo saindo das nuvens. O que era aquele jato? Bom, vamos passar novamente aqui agora, sem som, para a gente comentar. Segundo esse senhor que está apresentando, que é de um canal no YouTube chamado Israel News, esse vídeo seria um efeito causado pelo CERN, o acelerador de partículas, o colisor de Hadrons, que fica na fronteira da França com a Suíça, debaixo da Terra, e teria provocado essa espécie de fenda, na realidade, na nossa dimensão, abrindo aí um portal interdimensional. Será que isso é verdade? Será que é apenas uma montagem? Será que de fato isso foi na Suíça, como está sendo afirmado no vídeo? Bom, eu ainda não sei responder todas essas perguntas, mas o nosso dever é informar e trazer essas informações para que você possa também ter acesso a ela, tirar suas conclusões e nos ajudar a descobrir se é, de fato, uma filmagem real, se seria uma montagem. O que eu consigo perceber aqui é uma baixa qualidade extrema na transmissão, uma qualidade muito baixa, deveria ser uma qualidade mais alta de resolução, pelo tipo da câmera, uma câmera apontada para a cidade. Aí eu resolvi dar uma pesquisada para descobrir o que mais a gente consegue encontrar, para ver o que a gente consegue achar a respeito desse caso aí, essa situação. Vamos dar uma olhada. Eu localizei um perfil aqui no Twitter, na verdade, agora chama-se X, que agora é do Elon Musk, que é o perfil do Ryan Sikorsky, que se considera aí um patriota de pensamento crítico norte-americano, né? Enfim, é importante ficar atento também, eu já mostrei isso no curso Conspiratórium do Instituto Licência de Educação, que na verdade, essas contas de perfis que propagam informações que fazem as pessoas ficarem um tanto quanto afoitas em relação ao sistema que as oprime. Muitas vezes são contas falsas criadas aí pelos chamados trolls da internet, que são, na verdade, robôs, bots, que criam essas sensações apocalípticas. Não que isso não aconteça, não me entenda mal, essas coisas acontecem. Mas foram feitos estudos já bem profundos e divulgados aí até por serviços de inteligência de países, como o Reino Unido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas mensagens daqueles injustiçados. Isso existe, essas coisas acontecem, mas nem sempre a fonte dessas postagens, desses perfis do Twitter é uma fonte verídica. Então a gente pode falar assim, ah não, mas o serviço de inteligência do Reino Unido trabalha para a Inglaterra, que é o próprio sistema. Muita gente vem com esse argumento. Ok, independente disso, essas pesquisas, elas publicaram diversos dados obtidos que chegaram a conclusões. Então o que deve ser analisado são esses dados. Na ocasião eu mostrei dentro do instituto, estudos sobre isso, que existia uma fábrica de trolls com dezenas de milhares de perfis falsos, influenciando a opinião pública dentro dos Estados Unidos, como é o caso desse perfil que a gente viu, um perfil americano, que se diz patriota, aquela coisa toda. E, na verdade, muitos desses perfis eram criados dentro de um prédio em Moscou, que era gerenciado por ninguém menos que o Yevgeny Prigozhin, aquele que era o braço direito do Putin e que caiu, enfim, num acidente aéreo recentemente e perdeu a vida, que era o líder do grupo Wagner e o líder também das fábricas de trolls dentro da Rússia. E ele foi entrevistado, inclusive, sobre isso, para você não achar que isso é uma propaganda ocidental, ele respondeu. Na ocasião eles foram acusados, essa fábrica de trolls tinha sido acusada, de influenciar a opinião pública dos Estados Unidos para as eleições norte-americanas. E a resposta do Prigozhin na ocasião foi essa. Nós influenciamos no passado, influenciamos no presente e, sim, influenciaremos no futuro. Então, na verdade, ele não negou isso, ele reconheceu, admitiu e ainda tirou onda, como dizemos aí em português, claro. Tá, mas o que isso tem a ver com a postagem? Na verdade, nada. Tem a ver, simplesmente, com a fonte dessa postagem no Twitter. Se alguém souber de uma postagem anterior aí, fique à vontade para compartilhar que a gente vai ser muito grato aí, né, pela sua informação. Não entenda que nós estamos puxando sardinha geopolítica para um lado ou para o outro. Na verdade, a nossa análise é pura e simplesmente factual. E se alguém se ofender com essa análise factual, na verdade, essa pessoa é que puxa sardinha para um lado, é importante você entender isso. Então, só para você saber e ficar atento, que nem tudo é o que parece, nem mesmo quando a mensagem vem aí dos patriotas, antissistema, aquela coisa toda. Então, fique muito atento, aprenda a pensar e não seja levado junto com a manada. E ele soltou essa frase aqui. Vou traduzir para você. Um portal se abre no céu noturno acima de Genebra, Suíça, em 29 de 12 de 2023. E aí ele, com ironia, sarcasmo, disse Não tem nada a ver com o acelerador de partículas do CERN. Postado dia 30 de dezembro de 2023, já conta com mais de 500 mil visualizações. Mas, vamos ver a postagem aqui. Ele fala, vamos ver esse vídeo selvagem, wild, esse vídeo interessante, de Genebra, na Suíça. De 29 de dezembro de 2023. Não há coincidência, com certeza, que ele está exatamente acima do acelerador de partículas do CERN. E ele parece que está abrindo um portal. Tenho certeza que a comunidade científica vai dizer que foi uma tempestade de raios. Algo com a temperatura, com o clima? O que você acha? Apenas um fenômeno climático? E aí ele faz algumas críticas, dizendo que esses parasitas, na opinião dele, estão brincando de Deus novamente. Questione tudo, amigos, até a próxima vez. Até a próxima, né? E aí fica passando o vídeo. Aí essa outra voz aparece, dizendo, tá vendo isso? Tá vendo essas nuvens com formato, essas nuvens estranhas? Cara, o que é isso? Eu não sei, daí aparece uma voz de criança, né? Olhando também. Então, assim, pessoal, o que eu penso a respeito disso, a minha análise disso é a seguinte. Essa voz que aparece depois é a voz original do vídeo do cara que filmou. Essa voz, no caso. Essa outra voz aqui é a da pessoa que fez a postagem que narrou em cima do vídeo. Essa, no caso, que eu acabei de mostrar. Então, aparentemente ele pegou o vídeo, um outro vídeo, e fez essa postagem. Não sei se foi essa pessoa que postou que fez a gravação, mas alguém fez isso. E pode ser que nessa brincadeira ele tenha também feito uma montagem, utilizando algum software de animação, né? De efeitos especiais, enfim. E pra fazer e pra dar esse efeito aqui de uma luz, soltando essa espécie de raio, essa fumaça, e abrindo essa espécie de portal nesse mesmo local. Então, seria basicamente isso, né? Aqui também tem um Instagram, né? Instagram do Antonio Teleo. Antonio Teleo, tá? A gente pode ver esses detalhes aí que são importantes pra gente tentar investigar mais esse assunto. Mas, você tem aqui uma qualidade muito ruim, né? De filmagem, poderia ser um HD, uma câmera desse porte. Se bem que se fosse uma câmera de celular, filmando à noite e estivesse utilizando algum zoom, né? Já não ficaria muito bom. Pra quem tem celular, pode fazer os testes aí à noite, mas tá uma qualidade muito ruim. E aqui a gente tem uma tempestade de raios sobre a cidade, que seria algo aí relativamente normal, né? De acontecer algo que pode acontecer numa tempestade. Enfim. Agora, aqui tem essa pegada aí de After Effects, na verdade, né? Um software, um programa de animação. Não sei. Poderia ser, né? Na minha opinião, tá muito carente ainda de evidências pra poder afirmar que, de fato, é um portal. Mas, não deixa de ser interessante, porque poderia ser dessa forma, caso abrissem portais interdimensionais, né? Como uma obra visual ou artística é interessante. Não sei se é uma filmagem real, tá? Eu tenho, assim, um pouco de hesitação de acreditar, um pouco de receio de acreditar que sejam imagens reais, porque hoje a gente não pode acreditar em qualquer imagem. A gente vive numa era, infelizmente, ou felizmente, né? Devido aos avanços tecnológicos, onde uma imagem não vale mais do que mil palavras. Isso é importante a gente ter em mente. Se você quer aprender a não acreditar em tudo que aparece por aí, essa é uma forma de pensar com um senso crítico, né? Que eu tô tentando te passar, pra você começar a ficar aí mais atento, né? Quando vê esse tipo de coisa. Mas, não deixa de ser interessante. Poderia muito bem ser algo real, mas é difícil constatar. Esse é o ponto. É muito difícil a gente comprovar que seja uma filmagem real, né? Caso seja verdade, seria interessante ter outras filmagens desse mesmo dia, que tivessem sido feitas por outras câmeras. Eu acredito que um fenômeno desse porte seria tranquilíssimamente, tranquilamente, visto por outras pessoas e filmado por outras pessoas, sem sombra de dúvidas, numa cidade lotada. Então, uma forma aí da gente atestar a veracidade seria mais ou diversas filmagens, né? Seria se a gente tivesse diversas filmagens desse mesmo fenômeno por diferentes câmeras e diferentes pessoas, diferentes ângulos, enfim. Então, até o momento, nós não temos, né? Então, isso torna isso um tanto difícil de acreditar, né? A credibilidade de um único vídeo com uma qualidade duvidosa é difícil da gente realmente acreditar. Mas é muito interessante, muito se fala, há muito tempo se discute sobre a possibilidade do CERN abrir portais interdimensionais. Mas e você? Qual a sua opinião a respeito? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber também o que você pensa dessa filmagem ou dessa possibilidade do CERN, o colisor de Hadrons, localizado no subsolo da Suíça, fronteira com a França, né? Poderem produzir um portal interdimensional de essa capacidade. O que você acha disso? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e sua família nas suas redes sociais, ative o sino para ser notificado sempre que lançarmos um novo vídeo e se não estiver inscrito ainda, se inscreva aqui no canal Além da Nuvem. Aqui eu deixo mais dois vídeos com assuntos relacionados a esse para você poder assistir também. Então é isso, até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau.